Como limpar piso encardido com uma receita com dois ingredientes apenas Oi, sou eu Chico e hoje eu vou te ensinar uma receita simples, fácil pra limpar aquele piso encardido que você já tentou de tudo todo produto de limpeza, toda receita que você já testou na internet e nenhuma deu certo essa sem dúvidas vai dar certo você tá vendo imagens aí de como funciona olha só como tava esse piso e olha o antes e olha o depois dele e funciona muito bem então já vai deixando seu joinha nesse vídeo compartilhe com toda a sua família e seus amigos nas redes sociais e já sabe, clica no botão inscreva-se aqui embaixo porque aqui tem muita dica, muito conteúdo diferenciado pra você aí que acompanha, são dicas de limpeza, vlog, conteúdo variado pra você aí e me segue em todas as redes sociais, tá tudo aqui na descrição do vídeo e também aqui na sua tela aparecendo agora chega de enrolação, vamos ao passo a passo e ao tutorial completo que você vai precisar, quais ingredientes pra você fazer essa misturinha que vai deixar o seu piso como novo tá bom, vamos lá pra essa receita a gente vai usar somente dois ingredientes e eu tenho certeza que você tem os dois na sua casa e se não tiver você vai gastar menos de 5 reais mas também a gente vai precisar de algumas ferramentinhas alguns utensílios pra fazer essa receita o primeiro deles, sem dúvidas, é um copo medidor ou qualquer copo que você consiga fazer a medida aí de preferência assim que dê pra ver dentro, tá e também vai precisar de uma colher de sopa que você vai deixar somente, esses dois aqui somente pra uso aí na... em limpeza assim não retorna o uso na cozinha, tá bom também outro item que a gente vai precisar e que é bem baratinho de encontrar são esses borrifadores aqui que você encontra facilmente, tá esse borrifador que é bom, que tem a função spray então vai ajudar bastante pra gente usar essa receitinha, tá bom e não se esqueça sempre, antes de tudo utilizar equipamento de segurança e EPIs, né como máscara, luvas, óculos de proteção e outros, tá porque é pra sua segurança e ajuda muito na hora da limpeza o primeiro ingrediente que eu tenho certeza que você tem na sua casa e que você vai utilizar aí você vai pensar nossa, porque eu nunca usei é um detergente, tá aqui eu tô utilizando o de coco, tá bom é o que mais dá certo, tá e é bem fácil de encontrar você vai ver que ele vai limpar com muita, mas muita eficiência junto com outro ingrediente que eu já vou te mostrar que também é baratinho esse aqui, esse detergente no mercado mais caro que é onde eu encontrei que eu não tava achando que tem mais barato, né é o detergente mais barato eu encontrei por 2 e pouco 2 e 60 menos de 3 reais você vai encontrar, tá bom então o detergente de coco é o nosso primeiro ingrediente pra essa receitinha eu vou te passar a quantidade daqui a pouco e o outro ingrediente também que você tem na sua casa é o vinagre ah, você vai me perguntar aí qual o vinagre é o melhor durante o vídeo até o final eu vou te falar quais eu já testei quais deram certo aqui eu tô utilizando um vinagre de maçã, tá bom e a quantidade eu já vou te passar também no passo a passo então fica aí pra você conferir o passo a passo desse nosso limpa pisos aí que tira mancha de piso encardido passo a passo e se você ainda não deixou o joinha já deixa aí antes da gente ir pro passo a passo e me segue em todas as redes sociais tá tudo aqui na sua tela e na descrição desse vídeo vamos ao passo a passo? vamos lá a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar aqui a medida de 100ml, tá? deixa eu achar aqui os 100ml peraí aqui, 100ml achei aqui 100ml tá aqui 100ml tá aqui não tá dando foco tá aqui os 100ml e eu vou colocar 100ml de vinagre tá? a primeira quantidade que eu vou te falar é a do vinagre que são 100ml tá bom? vou colocar aqui até encher e já volto e aqui já tá os 100ml ó coloquei os 100ml aqui tá vendo? dá pra ver aqui ó 100ml tá? agora né agora a quantidade que eu vou te passar de detergente vai ser também então a gente tem que chegar até 200ml então vai ser 100ml de detergente tá? juntamente com 100ml de vinagre você vai me perguntar eu tô usando o vinagre de maçã tá? posso usar o vinagre de álcool por exemplo? posso usar outro detergente? vamos lá pelo detergente eu testei com aquele outro detergente sabe aquele que é conhecido como clear que é meio transparente então aquele lá eu testei o resultado não foi muito assim digamos que agradável tá? ele limpou porém não foi tão eficiente quanto esse aqui que eu tô utilizando que é o detergente de coco tá? e você vai me perguntar mas e o vinagre? posso usar então o vinagre por exemplo de álcool de vinagre de limão ou de arroz ou qualquer outro? eu testei com outro também com de álcool e o resultado também não foi tão excelente quanto esse aqui tá? o segundo passo é você misturar até que essa mistura fique homogênea ou seja fique nessa coloração mais ou menos aqui e fique praticamente igual você vai me perguntar mas e o cheiro de vinagre não vai ficar porque eu vou te dar um truque pra você depois limpar e não dá pra perceber o cheiro de vinagre você vai misturar bem aproximadamente de um a dois minutos e em seguida vai colocar no seu spray borrifador tá? ó no caso eu vou colocar aqui é ideal o copo de medida justamente porque ele tem esse biquinho ó tá vendo? e vai colocar essa mistura toda aqui dentro do nosso frasquinho tá? ah mas pra quantidade que eu preciso quanto que é? você vai aumentar de acordo com a sua necessidade se você precisar pra um piso maior e essa quantidade não dê você vai e faz a mesma quantidade é sempre um por um tá? eu não recomendo você colocar água nada aqui porque essa mistura é a que eu testei é a que funciona há anos aqui em casa e dá sempre certo tá? então recomendo essa mistura aqui agora eu vou colocar aqui e vou te mostrar ele funcionando passo a passo tá bom? e vou te dar mais dicas igual eu falei pro cheiro justamente não ficar muito forte tá bom? vamos lá? então aqui eu tô com a misturinha né? eu vou colocar aqui no piso ó com o borrifador não precisa ser uma quantidade em excesso tá? esse piso aqui eu não sei se vai funcionar muito bem mas eu acho que sim ó tá? eu vou fazer um teste em partilho de vidro também tá? aqui ó também e se der certo eu vou mostrar pra vocês o certo aqui no caso seria você deixar por mais ou menos umas meia hora tá? eu vou mostrar rapidinho aqui o funcionamento eu tô com um baldinho com água ó um potinho com água só pra mim mostrar pra você aqui e uma escovinha dessa limpeza no caso você não vai precisar desse baldinho você vai aplicar a mistura vai deixar agir e vai com a vassoura você não vai precisar dessa vassourinha mas é só um pequeno pedaço aqui que eu vou mostrar então na sua casa você usa a vassoura outra dica aplicou a mistura abre todas as janelas portas tudo que você tiver aí possível que você consiga abrir de ventilação abre porque a mistura ela pode irritar um pouco no caso nunca faça sem usar luvas máscara e outros equipamentos como óculos e outros de EPI tá bom? agora eu vou vir com a escova e olha só como sai praticamente tudo até ali que tá um pouco mofado ou mofinho assim aqui também vamos ver olha lá ela pega eu rejunte tá limpando olha aqui vamos ver aqui essa parte não precisa de esforço tá não precisa colocar esforço nem ó tá vendo aqui olha só agora eu vou enxaguar pra gente ver o que que mudou aqui nesse piso vamos ver enxaguar ó esse piso aqui tá aqui não coloquei muito mistura mas olha só a diferença que ficou esse pro anterior show de bola né gente olha só a diferença que ficou olha o piso como tá agora e compara ele antes e depois até aquelas pastilhas de vidro ali eu joguei um pouquinho da mistura lá naquele canto não deu pra me jogar porque a escovinha não alcançou mas aí você usa uma vassoura alguma coisa do gênero tá então esse é o antes ou melhor o depois tá você viu o antes isso aí e olha só como tá agora limpinho até o rizonte ele ajudou a limpar aqui eu não limpei muito bem não que eu só peguei um restinho da mistura mas funcionou tá bom você gostou dessa dica deixe o seu joinha compartilhe e inscreva-se no canal caso não seja inscrito ou inscrito me segue em todas as redes sociais tem mais vídeos aqui de limpeza no canal vou deixar link na descrição com a playlist completa então é isso tudo muito obrigado ficamos todos com Deus até o próximo vídeo se inscrever abraço e tchau tchau tchau